A Amazon Sphere representa um exemplo notável de como as empresas buscam criar ambientes de trabalho mais inovadores e inspiradores. O complexo foi aberto aos funcionários da Amazon e acesso ao público limitado em 30 de janeiro de 2018. São três conservatórios esféricos que compreendem parte de campos da sede do Amazon em Seatley, Washington, Estados Unidos. Esse é o famoso Amazon Sphere, que é um prédio de plantas que foi feito por a Amazônia em si. É super lindo. É um jardim botânico funcional para trabalhar. Somente pessoas que trabalham na Amazônia podem entrar aqui. É super, super, super lindo. Você caminha, tem sítios para trabalhar, plantas e o CEO da Amazônia fez esse lugar como foi comprar um lugar para você poder trabalhar em paz. Porque tem tantas plantas e você fica menos estressado. A Amazon criou um espaço que promove a conexão com a natureza e oferece um ambiente ecológico de trabalho mais agradável e estimulante para os seus colaboradores. Suas três cúpulas de vidro são cobertas de painéis, ex-e-conta-edros e pentagonais e servem como lounge e espaço de trabalho para os seus funcionários. As férias que variam de três a quatro andares abrigam 40 mil plantas, além do espaço para reuniões e lojas de varejo. Essa planta é um nome aqui, cada planta vem com um nome. Essa planta veio da América do Sul. Super natural. Umas pedras com água calmante. Super nice. A visualização do prédio será o seu primeiro piso aí embaixo. Aqui estamos no segundo piso, onde a Pani passou. Tem o terceiro piso e o quarto lá em cima. O quinto, a gente vai lá em cima e vê. É. Segundo piso, tem mais tipo uma cafetaria aqui, onde só podem comer algo e sentar, se quiserem sentar para comer. E vamos girar esse piso. Muitos visitantes. Mais plantas exóticas. Esta é de uma ilha que não sei onde é que é. Esta é do Japão e da China. Com as plantas armadas. Acho que eles aqui importam as plantas vindas do mundo inteiro. Para pôr aqui. Porque é super lindo a construção. Para ver que se investiu muito. Esta é da Malásia. Não, só diz África. Aonde é África não diz, mas só diz que é África. Parece que é uma planta de café. Com mais de 40 mil plantas, inclui árvores altas, samambaias elberantes e uma grande variedade de outras espécies. A Sphere proporciona um ambiente semelhante a uma floresta tropical dentro de uma área urbana. Além do seu design arquitetônico impressionante, as Sphere também servem como um espaço de trabalho inovador para os funcionários da Amazon. Os colaboradores têm uma oportunidade de trabalhar e se reunir em um ambiente cercado por vegetação exuberante. O que cria uma atmosfera única e estimulante para a criatividade e a boa colaboração. Essas quantas são lindões do país. O que é um ambiente de água? É um alvoro giganteástico dentro de um alvoro gigantesco Mais lugares para sentar e trabalhar. Mais lugares para sentar e trabalhar. Mais cadeiras para as pessoas sentarem e trabalharem. Mais escadas. Banhinha. Tem tudo aqui. Aqui também mais uma situação de trabalho para as pessoas trabalharem. Esse é o piso número 4. Mais cadeiras de sentar e trabalho. Acho que o CEO queria criar um ambiente super colaborativo para as pessoas poderem trabalhar. Depois tem essa cabana aqui. Super linda. Super interessante. Acho que vou na cabana. Vamos ver o que é. Tem essa árvore aqui. Uau. A vista daqui de cima para baixo é muito interessante. Tem medo de deixar caindo o telefone. Tem o regador automatico para as plantas. Super linda. E o chão é um pouco meio tremidor. Tem um pouco de medo até porque o chão é super... Tem medo. Tem medo. Tem medo de deixar su acontecer aqui. Tem medo de estar para a cabana. Tem medo. Tem medo. Tem medo. Super mais a vista, até lá em baixo, mais lugares para sentar, super mais a visão. Gosto das instalações, super lindo, tem uma planta, uma parede de planta aqui também. Vamos sair daqui. Isso é fora do prédio onde a gente estava aí dentro, chama-se Spears por causa da estrutura e que não é um globo. Então, isso foi um pouquinho desejado. Pena que não pode ter um ângulo melhor, mas sim. Música 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 Música